O Crump Session surge de uma ideia que tive após o Ocupa do ano passado, porque em um dos questionamentos falava-se bastante sobre quando é que vamos ver o Crump outra vez no palco, e eu sentia um certo sentimento de que outras pessoas também mereciam estar aqui e viver esse momento, então Crump Session é uma homenagem que eu quero prestar a essas pessoas que fizeram parte do movimento Crump desde 2006 até atualmente e não tiveram a oportunidade de pisar os mesmos palcos e de certa forma agora vamos pisar juntos e agora vamos celebrar juntos o Crump em Portugal. A Escola NEX surgiu depois do projeto Amped que nós fizemos, graças ao Ocupa, que a peça foi um sucesso, inclusive foi nomeada como uma das melhores peças do Jornal Expresso do ano passado, e para mim só faria sentido também dar continuidade ao trabalho que nós temos estado a desenvolver com essa nova geração do Crump, então na realidade foi agregar essas pessoas, começar um novo processo de criação, ao mesmo tempo que eu convido essas pessoas a quais eu quero prestar a homenagem. O Mor, que é um DJ super conhecido e ao mesmo tempo um produtor dentro do mundo do Crump, ele é responsável atualmente por 60% das músicas de Crump que tocam no mundo, então para nós é super natural dançar nas músicas dele, então só fazia sentido chamá-lo para fazer parte, por isso ele aceitou com todo gosto, inclusive vai tocar algumas músicas exclusivas, que também vai ajudar um bocadinho mais o sentimento da Secha. Eu escolhi o Crump porque confesso que é o estilo que me faz sentir livre, eu já tinha tentado outros estilos de dança, mas nada me deu a liberdade como o Crump me deu, especialmente no ambiente que eu vivia, especialmente pelas experiências que eu vivi, e o Crump tem um lado emocional muito grande e um lado espiritual muito forte que eu confesso que só agregou aquilo que eu queria, a experiência que eu precisava, então o Crump para mim representa paz ao mesmo tempo, e o Crump trouxe bastante paz nos anos em que eu pratiquei, e depois o que é que aconteceu foi que basicamente eu só queria das pessoas do meu meio, das pessoas do meu bairro, das pessoas da Garra do Oriente, principalmente quando o local onde é que nós treinávamos quase sempre, eu só quis partilhar com elas também, e daí o sentimento replicou-se, e essa procura de paz também replicou-se, então o Crump para mim representa isto, e de certa forma é a razão pela qual me fez eu fazer, e até hoje está a praticar Crump. E aí